Boa tarde, chegamos ao fim da terceira etapa do Pokéstar Salve de Poké Season e na minha companhia está o vencedor, Paulo Vieira. Paulo, em primeiro lugar os meus parabéns. Como é que eu ia dizer, eu ia te perguntar como é que correu, mas claramente correu bem. Conta-me lá esta tua mesa final. Mesa final de sonho, uma mesa final que tive muitas mãos, muito boas. Mas fiz póker, fiz trios, fiz tudo que havia para fazer. Mesa final difícil, mas correu-me tudo bem. Sim, tu conseguiste deixar para trás o Zumi na segunda posição, o TC Moreira na terceira. Conseguiste deixar ali os jogadores bastante regulares, para trás, tudo para trás, não é? Complicado, o Tomé tem ali umas mãos comigo complicadas e pronto. E as coisas correram bem e os flops sempre a meu favor. E pronto, e as coisas, felizmente, correram muito bem desta vez. Quando assim é, não há nada a fazer, não é? Olha, só tenho uma pergunta acerca da estratégia que tu usaste. Havia uma diferença de fichas entre a ti e o Zumi no heads up, que era uma coisa abismal. Tu tinhas quase 2 milhões e meio, talvez, e ele o restante meio milhão, pouco mais. A tua técnica foi... ele respirava e tu olí. Achas que é a melhor maneira de... A minha técnica foi pôr muita pressão em cima dele e sempre com jogo, sempre que fiz, em heads up, tinha sempre jogo. Tive sempre jogo, aliás, mostrei muitas as mãos e pronto, e tentei que ele, algumas delas, pensasse que eu não tinha jogo para ir para cima de mim, que eu não queria dobrá-lo. Tinha que ter jogo para tentar que ele não dobrasse, que ia ser muito mais fácil para vencê-lo, que é porque toda a gente sabe, é um dos adversários mais difíceis, não é? Olha, Paulo, já tens planos para o prémio? Tenho, tenho coisas para fazer com a família, que ela bem merece, a minha mulher e a minha filha. Vais partilhar connosco? Não, vou fazer umas coisinhas, que é melhor ficar, que ela também está a ver e depois fica a saber, é segredo. Ah, pronto. Mas queria aproveitar a oportunidade para agradecer a gente que me deu muito apoio no início do póquer e um dos que eu nunca, se um dia ganhasse um salveiro, não podia deixar de lembrá-lo, que era o Lino Cunha. Foi dos que mais me chamou a atenção no póquer. O Bitão, o Jardel e muitos outros. Mas agradecer a todos eles. Fiquei entregue. Pronto. Beijinhos e abraços depois, os agradecimentos da praxe e fiquem com o live report do PockerPT.com para reverem a caminhada de Paulo Vieira até à vitória. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.